O tempo passa. Vaidade é importante, mas não deve ser a prioridade. E nós, quanto pais, educadores, precisamos salientar isso para os nossos pequenos. Eles não têm ideia de como enxergar o mundo. Enxergar através das atitudes, das ações, que isso sim tem grande valor. Não só a aparência física, mas tudo que está por trás daquela pessoa que está ali à sua frente. Ela não é só aquela carcaça. O que ela tem por dentro? O que ela faz? Quem ela é? Então, esse ensinamento deve ficar sempre marcado para com esses pequenos. Parabéns, meu filho. Olha, hoje você teve uma atitude bacana. Gostei do que você fez. É isso mesmo. Nossa, isso te deixa ainda mais bonita do que você já é. Parabéns, minha filha. Que atitude linda que você teve ao ajudar o amigo. Valorizar atitudes. Valorizar boas ações.